Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso, bora ir falar do BBB22 Nayara Azevedo desabafa com o Zad, eu estava doida para apertar aquele botão O papo entre Nayara Azevedo e Zad continua na xepa E a cantora comenta, se o público decidir que tenho que ficar Se eles votarem para eu ficar mesmo o famano no ao vivo Para dar oportunidade para essas duas pessoas Aí encara como um recomeço, diz Jade E a cantora concorda, aí vou ter que encarar como? Tipo assim, Nayara se vira e tenta mais um pouco É mais um sinal Nayara segue falando, eu estava doida para apertar aquele botão Eu não imaginei isso, mas as pessoas falaram para mim Também senti vontade, diversas vezes, de apertar o botão Então não sou só eu, que as vezes tem vontade de só ir para casa Trouxe um certo equilíbrio saber que não sou só eu As pessoas não tem coragem de falar, mas eu tenho E aí pessoal, o que vocês estão assistindo ainda na área do BBB? Vocês torcem aí por ela? Deixa aí nos comentários Agora quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo